Fala aí pessoal, bem-vindo ao canal do Sermegusta Games, e hoje estamos de volta aqui com o Pokémon HeartGold, galera, essa Lyra não para de me ligar, velho, ela é muito chata, e continuando a nossa aventura, a gente tá aqui no Victory Road, tá bom, tá bom, tá bom, nossa, eu sempre esqueci de fazer uma coisa bem importante, as berries, velho, nossa, foi uma cota que eu não vejo essas berries, acho que já deu merda, mas tudo bem. Vamos ver, por favor, por favor, por favor, não tenha morrido, não, não morreram não, nice, é nóis, é nóis, eu preciso voltar lá ainda, velho, e dar essas orange berries aqui, ó, já tem 16, beleza. Nice. Esqueci de molhar, tem que molhar elas também, né, eu sempre esqueço de ver isso aqui, velho, isso aqui é importante por causa da vaquinha lá. Beleza, temos 18, então, vamos para 22 no próximo, nice, acho que com 22 eu já consigo curar ela bem. Nice. Vamos para cá. Pô, parece que já tô vendo a saída ali na frente, ou é impressão minha? Se tiver vendo a saída ali na frente, fode-se, fode-se mesmo, fode-se muito. Se for a saída ali na frente, é bem mais curta do que a outra, velho, bem mais curta mesmo. Não morreu, filha da mãe. Beleza, zoobite, beleza, zoobite tá bom. Ok, very, very nice. Essa aí tá ali mesmo, velho. Beleza, uma ultra boa. Caso eu queira pegar um botão desses, play. Eu vou ter que usar o Rock Smash. Quem será que vai poder aprender o Rock Smash, cara? Eu não queria usar um Pokémon para aprender o Rock Smash. Que bela merda. Ok. Se for realmente o final da caverna, eu vou sair, ir lá comprar as coisas e voltar, galera. Isso aí vai ser gravado em um vídeo. A gente vai passar tudo de novo nessa caverna aqui. Primeiro porque eu preciso treinar meus Pokémon para eles ficarem um pouquinho melhor para eu estar contra o carinha, né? Ok, very nice. Nossa senhora, velho. Quantos Pokémon aparecendo aqui? Go, bot. Ele não usou no Confuse Ray, para mim tá de boa. Espero que eu tô sem item de recuperação de vida, né, velho? Esse é um problema. Ok. Não, cara. Como eu não gosto desse ataque maldito, velho? Por favor, acerta o Gett. Por favor. Boa, garoto. Boa, garoto. Boa, garoto. Boa, garoto. É nóis. Não era o final da caverna. Fuck! Ah, ok. Eu acho que eu vou ter que sair da caverna, comprar itens de cura e depois voltar aqui, viu, galera? Eu posso voltar com o Repel até aqui, né? Vai ser uma boa. Nice. Eu já tô confuso, meu amigo. Olha, escapou da confusão. Vixe. Very nice. Very nice. Muito bem. Beleza. Mais um Pokémon nosso nível 43. Tá muito bom isso. Vamos ver se tá só nosso. Não. Eu acho que eu vou sair aqui, galera. Porque eu tô... Bem desconfortável de continuar dessa parte aqui, porque o meu Dragonair tá bem no pó. Então eu vou sair aqui, desse ponto. Vou comprar as coisas e vou voltar aqui. Só que eu não vou fazer isso gravando, tá, galera? Eu vou e volto e vou cortar essa parte, beleza? Já voltei. Voltei aqui, então, galera. Depois de um tempinho, a gente tá bem aqui. Eu vou cair nesse buraco aqui e ver o que que dá. Eu curei todos os meus Pokémons e comprei alguns itens. Estou com o Dragonair. Eu subi, acho que, um nível com ele. Estamos no 43 com quase todos. E um no 44 com a Malfaulas. E o nosso 1 no 45. Nice. Então a gente pegou um item aqui. Eu acho que se caísse no outro, a gente cair na parte de baixo. Aqui, ó. É, daí não daria pra pegar o item. Very nice. Vamos continuar, então, aqui, onde nós estávamos. Não dou um fã. Uma coisa que eu não sabia que aconteceu, cara. Acabou o PP do meu... Desse ataque aqui. E o Dragonair não conseguiu mais dar nenhum outro ataque, velho. Então eu não posso deixar acabar nenhum. Caracoles, velho. Boa, nice. Very nice. Vou chegar no 45. Acho que vai ser bom, né? Depois que eu terminar aqui o Victoria Road, eu vou voltar nele e ficar treinando até chegar nos 50 antes de começar as lutas verdadeiras, tá, galera? Eu achei que é o final. Virava já eu chegar no final, antes de... de fazer qualquer outra coisa, velho. Pra mim ver se eu vou enfrentar ou não o nosso rival, né? Tapa na cara. Tapa na cara. Puta, eu preciso tirar o negócio dele, velho. Agora eu entendi, cara. O negócio deixa muito forte. Só que... Ele só pode dar um tipo de ataque. Ah, que da hora. É um item... Eu tinha colocado um item nele, velho. Então vamos tirar. Vamos ver se tem algum outro legal. Grass, normal. Esse aqui é só fugir. Olha lá, só pode usar um item. Vamos mudar esse aqui. Ele ficou bem mais forte, cara. Agora, só que... Funciona só pra tipos dele, o especial ataques. Então, o Diago, por exemplo, não funciona. Quase que eu caio ali que não é pra cair, malandro. Quase. E eu não posso usar outros tipos de ataque. Não entendi. Oh, nice, garoto. Eu não quero cair ali, não, velho. Eu quero ver se realmente pra cá é o final da caverna. A gente tava bem próximo pelo que eu vi. Caramba, esse doanfão, velho. Por isso que ele morreu então aquela hora que eu não consegui mais dar nenhum ataque era por causa do item. Eu buguei o Dragonair, velho. Não foi o Dragonair que não faz isso. Que merda. Ok. Tá no nível 44. Very nice. Quase chegando no mesmo nível que o... Tá. Eu vou dar um save aqui. Porque pelo que eu vi parece ser o final da... da caverna na frente. Se realmente for o final da caverna a gente vai lutar contra o nosso amiguinho. Se a gente for lutar contra o nosso amiguinho eu acho que a gente vai lutar contra ele. Aí é o final. Aí eu posso pegar, por exemplo, o Graveller e voltar aqui pra destruir essas pedras aqui e pegar o item. Compensa. Compensa fazer isso voltar aqui e pegar os itens e tal do que fazer o meu Pokémon prender outro ataque que vai ser inútil. Então eu vou dar um Super Potion pro... pro meu Dragonair. Não precisa ser o Hyper. Pode ser o Super. já vai ficar bom. Já o Protuno era 50 aqui que ele recupera e precisava de 49. Ok. Vamos pra cá então. Era bem isso que eu pensei. Nice. Bem isso mesmo. Boa. Tá. Vamos lutar aí pra ver quem que é o treinador real. Minha jornada acaba aqui. Como eu pensei o Cocoboy veio aqui atrapalhar nós? Ah, Cocoboy! Cocoboy foi foda, né, velho? Então vamos lutar contra ele. Ele tem os 6 Pokémon já. Eu não sei que Pokémon ele começa. Começa com os inútil. Bom. Não sei que ataque que eu posso usar contra ele. Então eu já vou usar o Dragon Rush. Ele usa ataque fantasma. Tá. Tá bem de boa. Caraca, velho. Ele quase morreu no primeiro ataque, meu. Daí, desse Pokémon pra frente eu posso escolher qualquer Pokémon pra lutar contra ele. Provavelmente eu tenho as escolhas perfeitas pra lutar contra os Pokémons dele. Então o gatinho já foi com pau. Mande outro. O Fairgate. Ele já usou o melhor Pokémon dele por segundo. Eu vou usar o Anfaros, velho. Se eu acertar o Thunder nele eu acredito que acertando o Thunder ele vai morrer. Não, não vai não. Mas vamos lá. Ó, usou o Waterfall, cara. Mesmo ataque que eu usei pra acabar com o Pokémon anterior dele. Mas o meu vai aguentar. Nice, garoto. Vai tirar muita vida dele, velho. Beleza, matou. Nice, 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 nice. Ok, 1800. É nóis. Ele vai usar o Golbat, velho. E a gente vai usar quem? 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 O Togetic. Lógico, né, malandro? Dá um pouco de experiência pra ele também. Já usa isso aqui. Não... Ai, como eu odeio esse ataque, velho. Como eu odeio esse ataque. Acho que é por isso que eu não gosto tanto do Golbat, velho. Ok. Mas um ataque desse já era. Ele pode me dar flinch embora. Como eu imaginei. Ele vai tentar ficar usando o Bait até ele ficar me dando flinch. Ele tem duas formas. Ou me dá o... confusão que eu tô. Ou ele fica usando o Bait e me dá flinch e fica dando até o fim pra mim. Olha ele. Dependendo da situação, ele morre agora. Se ele não acertar o ataque, fodeu. Morreu. Caramba, cara. Três ataques confusos. Dá. Não dá nada. Eu vou usar o meu Dragonair. Ainda vou ter muitas coisas boas contra ele. Eu achei que ele ia usar o Raio Confuso. Ele ia ser bem inteligente se ele usasse. Caraca, oizéreo. Quase matou o meu Dragonair, velho. Tá de boa. Morreu. Deu bastante experiência pro Dragonair, velho. Um Raulter, cara. Nossa. Eu vou usar o Wu. Mostrar o meu Pokémon lendário para ele. Ei, Raulter. Vamos usar os... Não, isso aqui, ó. Verdade. Tinha esquecido que ele tem esse ataque. Nice. Vai dar muito dano, velho. Tipo, muito dano mesmo. Tchau, Raulter. Se liga nesse dano do Wu, velho. Eu vou continuar com o Wu. Não preciso trocar, não. O Magneton é bem fraco quanto o poder de fogo, velho. Pode usar o Fire Blast. Se acertar, vai matar. Se acertar, vai matar, filho. Não tem boi, não. Ok, very nice. Quem que é o último? O Cadabra, velho. Quem que eu vou usar o Cadabra? Eu vou usar o meu Inicial contra o Cadabra. Eu poderia ganhar muito fácil com o Wu, velho. Só que eu vou usar o meu Inicial pra ele ver que o meu Inicial também foi para o nível para a terceira evolução. Não foi só ele. Conseguiu, não. Ok. Pode usar a Flamethrower. Dá um pouquinho de... Fazer ele pegar fogo um pouquinho. Uh, quase morreu, né? Ah, vai morrer. Por causa do Burn ele vai morrer. Nossa, ele usou o Reflect. Mas já era, filho. Morreu. Morreu por causa do Burn. Queimou. Queimou. Caraca, essa estrada da vitória é bem mais curta do que a outra. Ok. Você perdeu, amigão. Você perdeu. Você é muito ruim. A minha mãe deve ter comprado mais alguma coisa, né, velho? Como sempre. Quem que tá Pokémon? O Dragonair, né? É ele mesmo. Pode ser que eu ganhe. Vamos ver. Eu vou dar um ataque só. Se eu não matar ele nesse primeiro... Se eu não catear ele nesse primeiro ataque... É... Eu perco o Dragonair, velho. Ah, moleque. Boa. Nice. Eu acho que se eu for nesse nível eu até consigo ganhar, mas vai ser bem, bem, bem... Foda, cara. Então eu vou fazer o seguinte, beleza? Cheguei onde eu queria. Eu vou... Restaurar os Pokémons aqui, galera. E vou encerrar o vídeo por aqui. Porque o que eu vou fazer? Vou evoluí-los até o nível 50 pra gente realmente enfrentar aqui a Liga Pokémon. Então no próximo vídeo a gente vai enfrentar a Liga Pokémon, pessoal. E vamos ver se a gente vai ganhar essa fita aqui. Vou evoluir meus Pokémons até os 50. Todos eles até os 50. Bem que eu poderia evoluir o Dragonair até os 52, né, velho? Tá. Provavelmente eu vou evoluir o Dragonair até os 52. Ou eu faço o seguinte. Eu vou evoluir ele até os 51. Uso os 3 Harry Candy. Ah, tanto faz. Tanto faz. É. Até os 52 eu vou evoluir ele até os 3 Harry Candy pra ele virar o Dragonair e a gente vai com o Dragonair, velho. Aí vai ser muito fucking foda. O Dragonair se tá concentrado. Mas é isso, então, galera. Não se esqueça, então. Adiciona os sobritos. Deixe um like aí e se inscreva no canal se você não é inscrito pra ajudar aí na divulgação aí do canal, pessoal. assim vocês me ajudam demais. Eu vou treinar meus pokémons então aqui agora e no próximo vídeo a gente faz esse esquema aí que eu falei pra vocês. Eu vou ficando por aqui, então, galera. Fica um grande abraço e até mais... Fui, pessoal!